Você é otimista, pessimista ou realista? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem vindos ao canal! E aí galera, você é daqueles que sempre acredita que tudo vai dar certo? Ou quando acontece algo, tem certeza que já foi tudo por água abaixo? Faça o teste a seguir e descubra se você é otimista, pessimista ou realista. Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. Vamos começar? Você está sobrecarregado de trabalho, mas precisa terminar. O que você pensa sobre isso? Seu melhor amigo convidou você de última hora para uma grande festa. Como você reage a isso? Um amigo te pediu ajuda com um certo trabalho que ele tinha que fazer. O que você diz a ele? Você tem uma prova para fazer e precisa tirar uma nota ou outra. 8 em 10. O que você pensa disto? Sua carteira sumiu! Talvez você a tenha perdido ou talvez alguém a tenha roubado. Que pensamento vem a sua cabeça? Como você se sente antes de dormir? Se você pede um copo com água a alguém e essa pessoa tiver um pouco de água, você tem um pouco de água. E você pode dar um pouco de água pela metade? O que você pensa? Você vai a um restaurante? E a garçonete traz um prato diferente. Diferente daquele que você pediu. E agora o que você faz? O que você pensa sobre a escola? Como você se sente nas situações do dia a dia? Conheça agora o seu resultado. Se você fez de 0 a 60 pontos, você é uma pessoa otimista. Você olha para o lado bom da vida. Sabe como lidar com as situações ruins e não leva as coisas para o lado pessoal. Sua atitude atrai os outros e as pessoas podem procurar o seu conselho ou a sua ajuda. Se você fez entre 70 e 130 pontos, você é uma pessoa realista. Você aceita apenas o que parece possível ou provável. Não é negativo, mas também não é totalmente positivo. Identifique seus gatilhos para o pensamento negativo e tome medidas racionais para manter seu lado positivo sempre aceso. Se você fez entre 140 e 200 pontos, você é uma pessoa pessimista. Você vê o mal em quase tudo. Sua visão da vida está longe de ser otimista. No entanto, às vezes você pode ser uma pessoa que consegue enxergar bem o caráter dos demais, porque é capaz de apontar falhas com mais facilidade do que as outras pessoas. E então galera, me conte o seu resultado aqui nos comentários. E o meu salve de hoje vai para... Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se gostou do vídeo de hoje, deixe seu like para mim, ok? Beijos galera e até o próximo vídeo!